O que é isso? É um grande privilégio poder estar presenciando esse momento e também nesse momento de iniciar. Você apresentava para a atrizinha através de uma sócia minha, a Beatriz. E justamente porque quando eu cheguei a Curitiba a primeira vez não tinha nada desse calor humano assim, eu não tinha nada de ser um desafio. Eu experimentei de primeira, os primeiros trabalhos em Curitiba profissionais eram procurados, novas oportunidades. E caí no Lactec também, era muito técnico. É difícil eu não sair com muita amizade do seu lado, trabalhando de forma independente. Então, a primeira vez é uma grande realização para a gente estar experimentando esse calor humano, esse livro. Lembranças. Eu estou lembrando, eu estava lembrando nesse visualização que a gente fez, a guiada, de um momento que eu tinha grande privilégio de estar sempre presente no meio ambiente, presencial na vida natural, desde criança, eu cresci numa fazenda, tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos, em várias experiências tanto profissionais quanto na vida, nos tempos livres, de poder estar mochilando sempre. Eu tive um momento de um grupo de, eu era adolescente, eu estava junto com outro de adolescentes, um chevando na Califórnia e teve um momento que a gente pava para comer alguma coisa. A única coisa que a gente tinha era bolacha e manteiga. Então, a gente estava sentado comendo o jogo, ele era uma alta montanha. Estava muito frio, a gente estava sentado na neve, eu acho que era uma serra de Califórnia. E eu só lembro que a gente estava, naquele momento, todo mundo comendo a mesma coisa, todo mundo assistindo a mesma paisagem. E a gente estava, nesse momento, sumamente conectados. E nossas necessidades eram poucas, mas acho que eu sei que serve como um resumo de como a gente podia vivenciar no dia em dia. Todo mundo conectado, reconhecendo que somos, temos poucas necessidades. E uma vez que a gente lembra que somos todos conectados, o nosso meio ambiente e os seres ao nosso arredor, pode ser transformativo. Hoje em dia, eu faço parte de uma sociedade, uma consultoria ambiental chamada BBB, serviço no meu ambiente, educação e turismo. E hoje em dia, eu vejo o meu papel como um facilitador. Onde eu estivei, facilitador de iniciativas como essa, eu gostaria de estender meus serviços a esse fim. A minha conexão para ter aí foi, através da, a gente tinha um instituto carregado, a gente desconectado, aí a gente desconectado, aí a gente viu que me apresentou a Terezinha. E o primeiro momento que me veio, quando eu estava lembrando aqui, foi aquele trabalho que fizemos, né? Aqui também com o grupo, também em circo, a gente fez todo um planejamento, né? E aí, a gente viu algumas pessoas se afirmando, né? Nesse processo, a Terezinha estava um pouquinho pesada, assim, daí parece que aliviou um pouquinho, né? Apareceram o braço, o perno, o perno, o perno, para ajudar um pouquinho. E hoje, quando a gente está aqui, o segundo momento foi lá na chácara, a gente foi lá na serra, né? O nosso mundo, gostoso, aquela visita, aquele encontro, foi um encontro da parte. E aqui, quando a gente está num momento de celebração, eu aprendi um conjunto de etapas, assim, que é o ciclo, um amigo meu, o Luciano, né? Ele sempre fala assim, Eduardo, a gente sempre na vida, a gente primeiro acolhe, né? A gente tem que aprender a acolher, acolher as pessoas, acolher as conversas, acolher. Depois a gente tem que conseguir dialogar, né? Deus é, né? Quando tem de lado, tem que conseguir, né? Entrar num nível, realmente, de diálogo profundo, né? E aí, a gente faz alguns compromissos, né? Aí a gente faz, firma alguns compromissos, agora a gente dialogou e também nos comprometeu com isso, legal. Aí a gente trabalha, né? A gente vai carregar essas mãos, esse trabalho, e o resultado do trabalho é que a gente celebra, né? Para partir para um outro acolhimento, um outro ciclo, então, a celebração, ela, no fundo, ela vem marcar, né? Esse final de um ciclo iria marcar, assim, ó, está começando o outro, né? Ela já faz essa passagem, né? É o encerramento de um para a gente começar o outro, né? E eu vejo também, assim, essa celebração da Fábio, eu que me amei o tanto, né? A gente está mais conectado em conversas aí com a Tê, e ela me chama, em alguns momentos, né? Para esse processo. Eu vejo, assim, a Fábio como se fosse um movimento quântico, tá? Então, quando você faz um movimento quântico, é como se você tivesse uma pedrinha, né? E aí está água, né? Está um grande lago aqui, né? E você está com a pedrinha na mão, e assim, tá? Enquanto a pedrinha está na tua mão, não acontece nada, né? Quando você não solta a pedrinha, né? A gente conversou bastante, né? Quando você não solta a pedrinha, a pedrinha não faz aquela onda. E a gente sempre tem aquela coisa, puxa, a gente podia estar no mundo inteiro, podia estar lá na terra, lá na terra, lá na terra, em outros países, e podia aproveitar essa ideia, e fazer, e não se transformar, e tal, porque a gente já vê aquela onda lá na beira do lago, assim, né? Só que se a gente não tiver a pedrinha, então resolver soltar aquela pequena pedrinha ali, fazer aquela pedrinha ganhar água, né? Ela não vai fazer todas aquelas ondas, né? Então, hoje eu vejo aqui, bem esse efeito, né? Uma segunda onda aqui, muito forte, acontecendo, né? Com o Céu Azul, Rio de Janeiro, Itamandaré, Piracuara, né? O que mais? O Campo Largo, né? A gente já vê a onda, né? A gente já vê a onda, né? Quer dizer, tem um nível de confritação. E outra coisa que sempre me chamou a atenção, esse fato, a gente vê muitas ondas aí também, é que tem uma hora, assim, que a gente vê a causa e tal, e a gente já quer dizer, vamos chamar a mídia aqui, vamos fazer não sei o quê, e vamos, 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 porque todo mundo precisa conhecer isso, né? E é o ego falando, e no fim a gente só faz aquela ação da gente e de repente a televisão, escuta, queremos ir lá, queremos saber se gostamos, queremos conversar, e aí a gente entende que a vida tem essa questão quântica, a gente precisa fazer a ação afirmativa, pequena, real, concreta, porque senão não tem onda, é só onda, é só onda de outro jeito, é uma onda que não gera nada, é só onda. Então, lembrei desse processo. E essa questão da gente trazer o círculo e uma certa conexão espiritual com a essência, é para que a gente consiga realmente ter uma conversa mais profunda, que a gente consiga deixar o ego de lado e entender o momento, entender com quem estamos aqui e aproveitar esse momento, né? Então, eu tenho muita gratidão, né, pelo convite, por poder estar aqui, né, nesse processo, fazendo esse pequeno papel, que não é meu papel nenhum, né? eu só cheguei e abri, porque nós estamos aqui, é um papel muito... É um meu papel, né? É um meu papel, né? Mas é um meu papel. E, assim, esse é um momento único, essa roda aqui, né? Eu, assim, quando a gente fala do convite, não existe a necessidade da presença... É claro que a presença física é importante, mas necessário, o movimento está aí, toda onda está aí, toda energia está aí, o universo está pulsando, e nós fizemos parte disso tudo. E essa é uma grande coisa que eu quero chamar a PAB, né? Que o Ângelo, realmente, falou que é um gasto direito, uma grande estrategista, né? A gente conversa muito, muito, né? Que é exatamente isso, né? Como é que a gente trabalha dessa forma? Nós não precisamos estar presentes, fazendo reuniões físicas presenciais, porque a gente não tenta isso, né? Mas a gente tem para isso a tecnologia, as redes sociais, né? O nosso trabalho é o programa PAB. Então, nós estamos conectados mesmo, que a gente se veja duas vezes ao ano, que a gente se faz só por telefone, nós estamos conectados, que foi muito bem falado, né? Sim, com certeza. E eu só gostaria que o Maurício, grande amigo nosso também, que está aí fotografando, né? E que você sofre, só assim, prevenendo que pegasse o bastão e a gente finalizar, né? Esse encontro. Eu sou só fotógrafo. Não sei falar, só com o dedo. É esse menininho aqui, há 40 anos nós estamos juntos. E aí E aí Obrigado.